Boa noite, presidente, boa noite, vice-presidente, boa noite, Eduardo, aos demais vereadores, boa noite a vocês, todos estão aqui presentes no plenário, muito obrigado pela presença. Hoje, quero falar também, agradeço pelo convite que você fez para a gente ir lá olhar a obra, o início da obra está sendo realizada. É uma demanda muito grande naquele bairro, que é um PS pequeno que atende quase 5 mil pessoas. São moradores da Siderúrgica, Pedaliza, Juquiazinho, Jacuba, e até os 70 senhorinhas, entendeu? Então, quero parabenizar o Marcelo Moura, os seus deputados. É muito importante a gente também falar de deputados que trazem recursos para a nossa cidade. É importante, entendeu? Deputado Jorge Carujo, Estadual, Eli Correia Filho, meus agradecimentos, o bairro agradece, é de grande necessidade. E também falar sobre as estradas, como o vereador aqui comentou, que está sendo feito o trabalho na Estrada da Mareca, mas eu estive hoje, sábado e hoje, na Estrada da Siderúrgica. Não tem condições. Que nem a gente foi outra vez, que foram feitos uma reunião lá, sobre a ponte da Estrada da Mareca, que estava caindo, até um morador de lá comentou, quando a máquina chega na Estrada da Mareca, ela quebra, ou ela fura pneu. Hoje, eu fiz a visita na Estrada da Siderúrgica e pedaliza. Não dá para andar, não tem como. Tem uns pedaços que você não passa. Então, a gente peça aí, pede para o Executivo aí, que atenda esses munícipes lá de baixo, que não têm condições. O demais, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, entendeu?